E aqui no Davos Supermercado, fora aqueles produtos deliciosos, doces, balas, chocolates, frutas, verduras, legumes, tudo que você precisa de um bom supermercado, tem corredores, que você entra assim e você encontra filtro, canecas, pratos, copos, tanta coisa, né Martinho? Tudo que você precisa pra sua casa você vai encontrar aqui no Davos Supermercado. Do lado de cá, ó, tem brinquedo pra criança. Brinquedo pra melhor procedência, não é brinquedo que a gente tem de ouvir se é bom ou não pra sua criança. Tudo com o selinho do Inmetro. Tudo com o selinho do Inmetro. Isso é importante. Tudo da melhor qualidade de estrelas pro nosso turma. Tem várias marcas, né? Exato. Então faça um turpelo da Vosco Mercado, você vai comprar de tudo que você precisa pra sua casa. Tem camisa também, quer ver? Vem cá, quer comprar uma camisa com um precinho bom? Pra dar pro seu pai que agora é dia dos pais. Dia dos pais, né? Ele merece com certeza, você pode comprar uma camisa como essa aqui por quanto, Martinho? A gente tá vendo que dá R$ 6,90. R$ 6,90, tá bom demais. Maravilha, mangalonga, super barato. Ó, pra esse produto tá muito bom, você aproveita a compra e apresentei o seu pai, por que não, né? Lógico. Essa aqui, quanto custa? A gente tá vendendo essa aqui, camisa Pierre Cadão, autêntica. A gente tá vendendo R$ 11,90. R$ 11,90. E é aquilo que eu sempre falo, não importa que você vai pagar baratinho. O que importa é que você vai presentear e vai ficar feliz e deixar seu paizão feliz também. Telefone da Philips. A gente tá vendendo o modelo Skip 100, a gente tá vendendo R$ 24,90. R$ 24,90. É um telefone ultra moderno da Philips com a qualidade que a gente já conhece. E um design bem bonito também, vale a pena você conferir, viu? De segunda a sábado, das 8 da manhã até as 9 e meia da noite, domingo das 9 até as 3 da tarde. Aqui na Marechal Tito, 3.333, que tá aí em Paulista. Mas tem também em São Miguel, Vila Industrial, Coab 1 e Guaianazes. No telefone o Martinho fala. É 137-17-22 ou 216-23-22. E não esqueça de comprar com cartão confiança, hein? A praça qualquer mercadoria. E no DaVolta Pro Mercado, quem conhece, sempre volta. Vem conferir.